Um projeto social que mobiliza jovens da Zona Leste, aqui de Porto Alegre, a fila harmônica celista é o nosso assunto hoje. Estão conosco a professora Marta Britsky, que coordena esse projeto, e os alunos, a Bianca Garigã, que a gente acompanhou no primeiro bloco, e agora quem está representando aqui é o Wesley Kinjeski, é isso mesmo assim que pronuncia, seja bem-vindo, Wesley. Deixa eu começar contigo, então, essa tua experiência, fala um pouquinho dessa tua experiência aí de tocar violoncelo. É começar que isso mudou a minha vida, tocar violoncelo, totalmente. E por quê? Que eu não tinha esperança nenhuma de entrar para uma faculdade, fazer alguma coisa, ser importante alguma coisa. Isso, com certeza... Te mobilizou para estudar música em si. A gente não perguntou, mas tu e a Bianca vocês regulam de idade, estão na faixa de 15, 16 anos. Sim, 16 anos. E já estão pensando assim, mas no futuro. Mas bacana, e aí tu quer te tornar um... Tu quer fazer faculdade de música? Sim, fazer faculdade, só na professor. Segue o exemplo. Olha só que exemplo, é professor. Tá, vocês agora, vocês têm uma apresentação. Como é que tu estás te preparando? A gente está aproveitando, está mostrando aí as imagens de novo. Enquanto isso, segue falando, que daqui a pouco tu aparece também, aparece imagem, aparece todo mundo. Como é que é a apresentação de vocês? Vocês estão ensaiando para fazer uma apresentação? Sim, sim. A gente sempre ensaia umas três vezes antes, assim, da apresentação, mas os ensaios são contínuos. Só que na apresentação a gente sempre estuda mais. Qual é o programa? O que vocês estão pretendendo? Tem uma apresentação no Rio de Janeiro? Sim, a gente... Um pouquinho desse projeto. A gente tem um convite para tocar no encerramento do Encontro Internacional de Violoncelos do Rio de Janeiro, que é a RISE, que é organizado por um violoncelista britânico, o David Schill, e ele nos convidou para fazer a abertura do conceito de encerramento desse evento, que é um dos mais importantes a nível mundial, justamente por considerar que o nosso trabalho tem um diferencial por essa questão da música brasileira e da América Latina, né? E a intenção de os 13 alunos, todos? Sim, a intenção é de todos os alunos, porque nossos arranjos são elaborados pensando na presença de todos, né? Desde o que está começando agora até o que já está mais avançado, todos têm igual importância musical. E a gente, inclusive, precisa, assim, buscar apoios para viabilizar essa viagem. Então, a gente está com campanhas na internet de apadrinhamento dos músicos, a gente está com uma vaquinha online também para resgatar fundos, né? A gente está vendendo as nossas camisetas. Ai, todas as... Bom, a tua é escura, a deles é clarinha, está bem bacana a camiseta. Tem outras cores também, tem vermelha, tem azul, tem cinza. E a gente tem um concerto agora também, dia 31 de maio, que é a inauguração da nossa sede. E nesse concerto também, eles vão estar tocando individualmente as coisas que eles aprendem na aula individual e vão estar tocando com orquestra. E, inclusive, vai ser a formatura de um dos alunos, o José Guilherme, que é o mais pequenininho, que aparece no vídeo. Ele está se formando no primeiro nível de estudo, né? E nesse concerto também, a gente vai estar recebendo doações espontâneas, contribuições espontâneas... Para ajudar na viagem, para ajudar... Todos têm agora, porque é bacana a história que eles estavam me contando que todos eles foram ganhando, assim, foram psicotizando, ganhavam de um, ganhavam de outro. A tua mãe cooperou, a mãe da Bianca também foi cooperando. Então, todo mundo hoje tem o seu violoncelo. É, todo mundo hoje está usando o seu individual, assim. Tu treina bastante em casa, ensaia bastante em casa? Sim, sim, sempre quando dá tempo... Como quando dá tempo? É que, além de treinar, a gente está arrumando a sede. A gente que fundou, a gente tem que dar conta também, de ensaiar as músicas da orquestra, a música individual, e arrumar o espaço. Pintar, botar porta... É, eles estão fazendo uma reforma na sede, porque o espaço estava parado há muito tempo, né? E daí a gente realizou um concerto na Sociedade Polônia, que eles nos consideram uma doação também. Para ajudar na sede. E daí, graças a esse concerto, a gente conseguiu pintar. E quem está fazendo todo o trabalho lá de pintura e de arrumação é o seu Roberto Azambuja, que é pai de três alunas, com a ajuda do Wesley também, porque as nossas... É por isso que o Wesley também está enfiado ali. Só um pouquinho, apareceu um endereço há pouco, que é filarmônica de violonceloschelistas.blogspot.com.br. Já apareceu no vídeo e vai aparecer de novo, ó, está aqui. E através desse endereço pode ter todas as informações. Pode ter todas as informações. Inclusive para a vaquinha que vocês estão fazendo para ajudar para ir para o Rio. Quando é que é a apresentação no Rio? A apresentação no Rio é dia 24 de agosto. A gente vai fazer a abertura do concerto de encerramento, vai ser na Candelária. Olha que lindo! Então, é, eles estão bem emocionados. E qual é o que vocês vão apresentar? Já sabe, os compositores já escolheram. A gente tem uma ideia, mas a gente também está dependendo um pouco da ideia do organizador lá do concerto. Para fazer alguma coisa assim que seja compatível, assim, né? Com o concerto, com o que ele está pensando musicalmente também. Wesley, como é que tem sido, assim, dividir com esses colegas? Porque, claro, é um trabalho em grupo, né? É bem diferente de um trabalho individual. Tu até falaste no teu futuro, tudo, mas como é que está sendo? Tá, é... A gente aprende que muitas vezes mais do que se estivesse trabalhando numa coisa sozinha, fora de uma orquestra. É muito enriquecedor, que nem a Bianca disse. Trabalhar em grupo. E tu também já conhecia, tu também já gostava? O que que te levou a estudar o violoncelo? Me levou a estudar o violoncelo, é, paixão mesmo. Eu vi que era um instrumento com... Como é que tu conhecesse? Eu o conheci mais... Indo. Fui lá no... Num outro local que eu comecei a ter aulas e escolhi o violoncelo exatamente pelo tamanho, que ele parece ser um instrumento forte. É, bem expressionista, né? E eu gosto de coisas assim. Bacana. Professora, para encerrar então, assim, um recado, tem essa apresentação no dia 31. E não sei se é aberta a comunidade em geral. É aberta a comunidade e a gente vai ter também uma apresentação dia 8 de junho, na Orla de Ipanema. É uma parceria com o Café da Praia e a Associação dos Moradores do Bairro de Ipanema. E vai ser às 14 horas, às 14 até às 18. Também vão ter ingressos sendo vendidos, assim, para... Para conhecer melhor o trabalho deles. É, então quem não puder ir lá na Lomba do Pinheiro, dia 31, pode ir dia 8 também. E lá também a gente vai estar tocando alguma coisa do nosso repertório e vendendo as camisetas. E nesse endereço da internet tem os vídeos que vocês fizeram para conhecer um pouquinho mais do trabalho, né? Tem, tem os vídeos, tem alguns áudios também. E tem nossos apoiadores, né? Que a gente agradece muito, assim, de todo o coração, assim. A gente tem recebido ajuda, assim, de pessoas muito queridas, como a violoncelista Marjana Rutkowski, o Luthier Paulo Paranhos. Bacana! Então, são pessoas, assim, que estão nos auxiliando muito nesse começo, assim, e que estão lá, assim... Muito bacana. Bom, a gente já deu o endereço aqui, né? Olha, sucesso aí no trabalho de vocês, sucesso e muito trabalho, né? Tem que ensaiar bastante, mas que façam bastante agora, tanto nessa apresentação aí da Praia de Ipanema, como também no Rio de Janeiro, um lugar tão lindo lá na Candelária, né? E, olha, sucesso mesmo que essa escola prossiga aí, que todo o pessoal do Lomba do Pinheiro só tenha a se orgulhar de vocês. Obrigada pela vinda aqui. Muito obrigada. Obrigada a você pela sua companhia. E desejamos uma boa noite. Amanhã a gente está de volta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.